Vou voltar lá com ela. Mônica, parece que o telhado foi retirado assim, ó, com a mão. É, de acordo com o seu Juracy, que é o dono aqui, dessa loja de tecidos, né, foi uma ventania furiosa, né, essa palavra que ele usou, e tirou todo o telhado que foi reformado há menos de três anos, o telhado de zinco. Ele teve um grande prejuízo, a gente tá aqui no que seria a sobreloja, né, a parte de cima da loja. Então, aqui, a gente tem, tinha uma parte administrativa, tinha também material lá embaixo, molhou muito, que como o teto foi arrancado, foi levado embora, então toda a mercadoria que ele tem disponível lá, eu vou conversar com ele aqui rapidinho e vou pedir pra gente descer, pra gente mostrar lá. Seu Juracy, 25 anos que o senhor tá aqui, nunca viu uma chuva com a ventania dela? Nunca. Pareceu, assim, um furacão. Uma tempestade, assim, incrível, inacreditável. O senhor tava aqui na hora? Não, o meu filho tava. E ninguém se machucou, as pessoas que estavam aqui, felizmente, ninguém se machucou. A moça aqui da outra loja, inclusive, o teto faz parte do dela lá também, machucou, mas não foi coisa, assim, muito grave, não. É um teto compartilhado, né, com a malharia do senhor e de uma loja vizinha. Isso mesmo. Foi um desespero na hora? Ixi, muito grande, né. E agora o senhor falou que foi uma reforma feita há menos de três anos, né, era um telhado de zinco, tudo novo, reformado. O vento aqui foi muito forte mesmo. Não deu pra fazer nada? Não deu pra fazer nada. Como é que fica? E essas peças que molharam, dá pra fazer alguma coisa? Não, essa perde. Joga fora? Joga fora. Inclusive, é imensurável o prejuízo, a gente não sabe ainda, é imensurável o tamanho do prejuízo. O senhor se importa de descer com a gente, a gente mostrar ali onde tem a mercadoria? Branquinho, eu vou acompanhar aqui, o Isaiudo vai na frente, a gente vai dizer que fica exatamente o atendimento. Será que tinha gente na hora lá, Mônica, nessa parte de cima aí? Porque na hora que o telhado é arrancado de uma hora pra outra, assim, deve se tinha pessoas ali, né, foi um Deus nos acuda. E eu quero saber também se ninguém machucou, Mônica. Conversei com o seu Juracir, ele disse que felizmente ninguém se machucou, tinha pouca gente aqui na loja. Ele falou que na malharia vizinha, aí sim, na malharia vizinha, tinha uma funcionária, tinha uma pessoa... A gente tá vendo imagens aí, ali na rua Minas Gerais, em Campinas, bem próximo ali do mercado de Campinas, o telhado desta loja. E aí, ó, foi arrancado totalmente, não foi parcialmente não, foi totalmente, ele foi revirado, retorcido. Olha só a ação da chuva, imagens lá da minha Campininha. E aí, ó... Obrigado.